Olá pessoal, estamos de volta aqui para trazer para vocês mais uma música muito bonita. É a música Dia Branco de autoria do Geraldinho, o Geraldo Azevedo, que é uma figura, um artista muito querido pelos seus colegas nordestinos. Ele é nascido em Pernambuco porque ele contribuiu de alguma forma com arranjos, com composições e também com a abertura do Sudeste para diversos artistas, dentre eles, Alceu Valença, Fagner, Amelinha, Zé Ramalho. Então todos eles têm um carinho muito grande por essa figura chamada Geraldinho e com essa música maravilhosa chamada Dia Branco. Vamos lá? Se você vier, para o que der e vier, comigo Eu lhe prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier, até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse canto, esse pranto É esse tão grande amor Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo Comigo Se você vier Pro que der e vier Comigo Comigo Eu lhe prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse canto, esse pranto Esse canto, esse pranto É esse tão grande amor Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo Se vocês gostaram Se você gostou Dessa música Pode fazer seu comentário Embaixo Pode dar o seu like Ou seu dislike Se você quiser E também pode se inscrever No nosso canal Pode fazer sua inscrição No nosso canal E também se quiser Ativar as notificações Tá ok? Valeu pessoal Mais uma vez Tchau E até uma próxima música Se Deus quiser